Esse aqui é o Stand Off 2 disponível para Android e iOS, você vai gostar demais, baixa aí agora tá? E se for prestante, comente aí embaixo, tá? Primeiro link na descrição, rapaziada, deixa lá Testando, testando, testante Salve família, salve seus mitos E aí, beleza? Deixa o like aí, que chegou agora aqui no vídeo, beleza? Família, eu tô aqui numa conta da gringa, tá? Que eu sempre jogo do servidor Latam Tá lá embaixo ali, ó, lá embaixo ali, porque o FPS tá cobrindo um pouco Mas vocês vão ver ali, América do Sul, Espanhol, no Regional, tá? Nas armas, cara, a gente vê que toda arma aqui, ela é atributada, não é nenhuma novidade, você já devia, né? As armas aqui tem fermento Cara, eu gosto muito de jogar no servidor da gringa, porque o meu ping fica melhor no servidor da gringa Só que as armas atributadas matam você muito rápido, mano Nem dá capa, mano, é muito ligeiro Chega uma hora que você fica meio injuriado, sabe? Principalmente com um negócio de K98 Bem, é bem porreta mesmo, assim, mas bem Tá bom, Frazão, deixa de chorar Família aqui! Toda arma tem uns atributos bem legais, ó Você vê que essas armas aqui que você nunca usaria no servidor brasileiro Tem dupla velocidade de disparo Tem um monte de coisa aqui, ó Essas K tem dupla velocidade de disparo Alcance A gente tem uma grossa aqui com velocidade de disparo, alcance Tem várias e várias armas aqui, ó Tem essa com mais precisão Mas, assim, o que mais vira aqui São as armas que tem mais velocidade de disparo, né, cara? Porque fica parecendo uma metralhadora quando atira Principalmente, assim, quando é negócio de Skata Porque quando é Skata, pronto É XM8 também Essas armas, assim, ó Principalmente essas aqui também Imagina Dupla velocidade de disparo na MP5 atributada, né? Vamos aqui dar uma testadinha rapidinho Só pra vocês verem, assim, o efeito que causa nas outras armas O que aconteceu é um negócio muito doido, mano Muito doido Vocês vão ver aí, tá? Eu tentei copiar Tentei fazer Tentei procurar e buscar uma forma de fazer Mas eu não consegui Mas eu acredito fortemente Que já tem gente que tá fazendo isso aí, tá certo? O sangue de Jesus tem poder Só pra vocês terem ideia, tá? Pra vocês verem a diferença que dá Tá frasal pra ti Tá atenção no outro emulador Eu tô com a senha toda bagunçada, tá? Mas, ó Só pra vocês verem a velocidade, ó É bem potente mesmo, né? Caramba, é bem potente Deixa eu ver aqui a outra Como é que é a XM8 aqui, ó XM8 XM8 também tem Tem velocidade de disparo, ó Percebe pela velocidade que a arma atira, né? Tem também a AUG Tá aqui a AUG aqui, ó Ó Tá da AUG, ó Aí já dá pra vocês reparar que as armas funcionam As armas são peitantes São top, tá? Eu vou mostrar pra vocês, cara O que aconteceu aqui É pra vocês ter Pra vocês tentar me explicar também Como isso foi possível, tá ligado? E também a gente tem a prova aqui Que realmente funcionou, tá ligado? Ele... O meu amigo testou na sala de treinamento Mas ele foi abastado Não testou ainda na ranqueada Que burro Dá zero pra ele Mas quando ele voltar Aí eu vou dar... Vou tentar falar com ele Mas porque ele é fresco ré Falei com ele 12h54, ó Até agora ele ainda não me respondeu Tá vendo? Foca, foca Foca É, não vai focar, rapaziada Mas eu coloquei assim, ó Como tu fez As contas do BR, gringa Fica onde? Quero tentar fazer, fresco Me responde quando ver Já tem mais de hora Tem um videozinho aqui Que ele clipou Também que eu vou mostrar pra vocês Funciona, tá? Primeiramente Eu vou mostrar pra vocês E ele mostrou aqui os prints Das armas tributadas dele No servidor brasileiro Beleza? Rapaziada, ó Aqui Vocês podem ver, cara Que Realmente, ó Tá vendo? Ali a conta dele Ele é da minha guilda, tá? Da Overkill Você vê ali que a M500 dele Ele tá com um pouco mais de alcance Ele não tem muita arma, tá? Por isso que a gente não vai ver Exatamente tudo Você vê aqui a Chris Vector Com mais munição E mais precisão A gente vê aqui também a Parafal A nova Parafal Com alcance E munição E a gente tem também aqui Essa 12 velha Eu dei a ele o codiguinho, né? Ele me ajuda bastante Com o moderador da minha live Eu sempre dou um código pra ele Eu dei essa aqui pra ele Não tava com atributo Mas aí ele foi Ele tava mexendo no servidor da ganga Vendo as novidades, né? E aí ele disse que voltou Pra conta original dele E acabou que ficou assim Eu acho que ele fez algum bug E meio que sem querer, tá ligado? Quando ele voltar Eu vou ver Pra fazer o passo a passo Do que ele fez Ver se dá certo, tá? Porque ele não me disse Se era a conta do Facebook Se era uma conta Que não tava vinculada em nada É... Aquele entrou lá na gringa, né? Ele não me disse nada Então não tem como a gente saber exatamente Só pra dar uma adicionadinha Eu tô aqui na conta Espanhola, né? Latino-americana Aí a gente tem essa 12 Que tem velocidade de disparo E duplo alcance E menos velocidade de recarga, né? Bora testar aqui, rapaz Deixa eu pegar aqui a 12 Pra vocês verem, ó Ó que doideira, ó Tira a 26, tá vendo? Não tira a 27, cara Então aparentemente Aparentemente, cara Não sei, mas Não sei se buga Quando você vem do servidor E volta pro outro Mas, ó E essa aqui tem dupla velocidade de disparo Mas mesmo assim ela tira Eu acho que ela tira na mesma velocidade Eu não tô vendo muita diferença, não, cara Não tô vendo muita diferença, não Mas ela tem um de dano a menos Então já dá pra ver, rapaz Tem que já existe sim Algum bug, tá ligado? Não sei Explica aí Explica aí o que é que você acha Mas aí eu voltei aqui pra minha conta Rapidinho, tá? Minha conta de financiador Vou dar aqui um Tô na sala de treinamento Pra eu testar uma coisa Que eu não testei ainda Eu já vou testar Pra gente ver se realmente Funcionou ou não, né? Porque se funcionou, cara É... É um bug É um bug querendo ou não E a gente vai buscar Pra saber o que que aconteceu Como que ele foi feito, beleza? Vamos fazer uma comparação Ver se mudou alguma coisa, tá? Eu tô exatamente Com as duas armas aqui Que ele tá lá Ó Essa aqui não vai dar muito Pra ver Porque ela só acrescentar o câncer Mas essa aqui, por exemplo Ela tem velocidade de disparo Tá? Então, ó Tá? Aí vocês viram da... Da minha forma Da minha maneira, tá bom? Agora vocês vão ver É o vídeo que ele fez Na hora lá Tá? Vocês vão ver Foi agora há pouco Rapaziada Vamos fazer uma comparação Do meu vídeo Com o vídeo do... Do Seven Que veio pra mim, tá? É pra gente poder ver Se tem alguma diferença Vocês... Meio que fala pra mim, tá? Se ele tivesse testado Com outra arma, cara Uma arma com mais velocidade de disparo A gente talvez saberia melhor Mas ele testou exatamente Que essas duas armas no vídeo Essa aqui não tem como saber Porque aumenta só o alcance, né? É... Alcance... Não me engano Era só alcance Velocidade de recarga, tá? Ó Não tem muita coisa não Mas essa daqui talvez mude Ó Essa aqui talvez mude Ele... Ó Se a velocidade dos tiros Tá igual Pra mim parece um pouco igual Mas não tem como saber exatamente Se funcionou ou não Ou se foi apenas um bug Visual, tá? Eu vou trazer mais informação aí em breve Pra gente testar direitinho Pra vocês poderem ter uma... Uma noção, beleza? Só pra gente dar uma completadinha no vídeo Rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Como é apelão Você jogar com armas atributadas Assim num... Air lightzinho Assim bem rápido, tá? Vamos lá Vamos tentar dar Essa... Essa... Essa treinada Eu não tenho o que fazer Eu fico só testando assim, ó Negócio de águia do deserto Essa essência assim, cara Se eu não me engano Essa... Essa águia do deserto É tributada também Tá certo? Vamos testar só essa XM8 agora Vim aqui A essência é totalmente outra Como gruda mais Já fica totalmente diferente, mano Cada gringa tão sabido Vamos aí, três Cara, o engraçado daqui Quando você usa um bugadão aqui na gringa Até quando o cara tá andando Ou ele tá de lado Funciona No Brasil não funciona Porque, tipo, a arma atira muito rápido, né? Aí dá um... Eu acho que dá uma bugada, mano Olha O gringa todo está preso Do meu lado 70 mil tentativas Pra fazer um bugadão Prestou, não prestou? Vai tirar em mim aqui, ó Pé de boca, pô Tá quieta aí, macho rei É, mas por isso que aqueles gringos Só ficam só dando bugadão, né? Os caba são bestas É isso aí, rapazes Deu mais pra ver mais ou menos aí, cara As armas da gringa São bem melhorzinhas de jogar, né, mano? Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Valeu, valeu Fui! Tamo junto, seus mistos